oi amores e amoras tudo bem com vocês então hoje eu vim com um vídeo mostrar pra vocês como que eu faço gente eu uso como eu faço nada mentira que eu não faço nada isso foi uma dica que eu vi e acabei falando assim meu eu quero um iluminador para ver se fica legal que o iluminador eu tenho tá vou demonstrar aqui pra vocês eu falar que eu não tenho mas essa cor aqui ela não chega ela não chega é uma cor que eu gosto sabe então eu tentei fazer uma escurinha a gente olha isso aqui tá eu tinha esse esse potinho do blush quebrou então aproveitei a então fazer pelo menos um teste gente eu vou colocar aqui mas ela escurecida mas não é aqui que eu quero passar bom mas eu vou passar olha o pigmento que ela dá a gente atirava dentro aqui olha o pigmento disso eu vou passar mais ou menos aqui para ver pra vocês verem olha isso olha olha isso ela aquele efeito é aqui assim olha isso fazer um contorno ficou perfeito já fez um contorno aqui mas eu fiz com pó então olha a diferença olha isso também fiz esse esse glitter aqui olha que vocês estão vendo tá eu não vou testar porque eu tô com uma sombra diferente mas vocês viram aí que eu vou fazer um teste na mão e vocês vão ver que ficou super super maravilhoso tá bom gente então é isso meus amores espero que vocês gostem desse vídeo tá bom e se já gostou dele já a introdução dele já foi falando então já deixa seu like tá bom já ativa a barrinha de notificação para você ficar ligado em tudo que eu postei aqui no canal e então se vocês querem ver como que eu eu fiz tudo isso então continue assistindo e vem comigo aí você pega uma sombra um recipiente outro recipiente você vai fazer a mistura e um álcool 70 tá gente aí você vai rapar rapar tirar sei lá a sombra que você você desejar eu escolhi essa marrom da minha paletinha tá tirei todinha e vocês viram a quantidade que deu né aí eu vou pegar o álcool 70 e vou jogar um pouquinho gente é um pouquinho tá então gente você mistura bem até ele ficar assim ó quando ele obter essa essa textura você já tá ótimo aí você vai colocar no recipiente gente assim que você faz com isso você pode fazer com a sombra tá qualquer sombra e eu vou colocando bonitinho armazenando direitinho para ficar perfeito tá aí eu vou pegar um papel higiênico tirar um pedaço e vou colocar em cima disso porque eu quero deixar bonitinho né perfeito o álcool também evaporar então vai fazendo isso que vai ficar muito bonito tá bom gente é o resultado ficou perfeito agora vou fazer o glitter né esse gel ele tem que ser sem álcool e se preferir eu uso um branco eu usei essa cor porque eu não tinha outro então eu usei esse tá mas deu o mesmo resultado aí você vai jogar o glitter dentro desse gel e vocês vão ver na quantidade que vocês acham melhor aí vocês mexem aí eu vi que ficou pouco coloquei mais um pouquinho e assim vocês vão fazendo até obter o desejo de vocês tá bom gente então meus amores essa daqui foi o resultado tá o resultado da nossa nossa sombra né vou mostrar para vocês na minha pele tá olha o pigmento disso gente olha o pigmento que isso dá tá então a gente vai fazer aqui o teste para vocês verem tá olha olha a olha o brilho que isso dá tá gente ó então é que serve como contorno ou então como né a maneira como sombra da forma que vocês achar melhor tá bom então esse daqui foi é isso aqui serve para você na dor o que vocês achar melhor tá bom então a gente também o mesmo jeito que eu fiz isso daqui gente com só com o o álcool 70 tá bom é você pode fazer com a sombra que você tiver na sua casa tá você pega a quantidade de sombra que você estiver e eu peguei uma paletinha de sombra que tinha aqui que eu ia jogar fora e no fim eu não joguei porque eu vou utilizar tá utilizei para falar a verdade então a gente vai com o meu dedo como ficou depois que eu fiz a misturinha com ela tá vou fazer com o meu dedo aqui e a gente vai colocar junto com aquela que a gente fez tá eu vou colocar aqui e vocês vão ver olha isso gente gente do céu você que serve como sombra como blush tá fica um pigmento muito bom indico muito vocês fazer tá bom gente aí como eu fiz muito fiz duas tá acabei fazendo duas sombrinhas assim se acabar um já tem outra né também fiz o glitter lá né que foi feito com um gel de cabelo também não mostrei mas tem que ser um gel sem álcool tá gente então vou mostrar para vocês a forma que vão passar vão passar aqui né vamos deixar aqui e eu vou passar aqui assim tá porque o gel ele vai secar então a sombra vai ficar pigmentada aqui né é porque eu nunca utilizei assim glitter né e olha como que ficou o pigmento a gente olha isso fala se vocês não vão arrasar né e por sinal ficou muito bonito tá bom gente